A primeira turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu o habeas corpus de agricultor do Rio Grande do Sul. Ele é acusado de desvio de cargas em 13 municípios do estado e responde pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Também na sessão de hoje, os ministros concederam um pedido de extradição feito pelo governo do Chile. O estrangeiro foi acusado de furto e uso de documentação falsificada. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pela justiça chilena. Segundo o relator do pedido, o ministro Marco Aurélio, o fato de uma brasileira estar grávida do condenado não impede a extradição. Ao conceder o pedido, o relator disse que a justiça chilena deve observar o tempo que ele ficou preso preventivamente no Brasil para o cumprimento da pena. Os ministros da primeira turma acompanharam o relator. Os ministros também negaram por unanimidade um pedido de diminuição de pena de uma mulher acusada de tráfico internacional de drogas. Ela foi condenada a 6 anos e 7 meses de prisão após ter sido presa em flagrante tentando embarcar no aeroporto internacional de Guarulhos para a África do Sul com 1 kg de cocaína. Um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que negou o seguimento a um recurso extraordinário da Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, contra o acordo da quarta turma do Superior Tribunal do Trabalho, também foi analisado. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, negou o provimento, alegando que por se tratar de coisa julgada, não caberia ao STF analisar o recurso. O relator foi seguido pela ministra Rosa Weber, mas o ministro Marco Aurélio votou para prover o agravo, já que se trata de uma empresa pública que deve cumprir com as obrigações trabalhistas. O presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, pediu vista do recurso.